Crimes tributários O que aconteceu aqui? O Ministério Público foi lá e denunciou uma pessoa por crimes tributários e a gente tem aqui um vídeo somente falando da lei de crimes tributários e essa pessoa se defendeu dizendo o seguinte olha só, ele só juntou a Constituição do Crédito Tributário mas ele, cadê o PAF, que é o Processo Administrativo Fiscal? Isso daí que prova ali que houve ampla defesa e eu estou questionando inclusive esse PAF aí porque ele é ilegal, ele tem ilegalidades, inconstitucionalidades e o que o STJ disse foi o seguinte olha só, se tem ilegalidade no processo administrativo ou não se é um problema seu, você vai resolver na esfera de iniciativa para o Ministério Público Federal denunciar você por crimes tributários basta apenas a Constituição Definitiva do Crédito Tributário olha Giovanni, então se tiver lá a Constituição Definitiva do Crédito Tributário o MPF vai me denunciar vai, mas hoje a gente fala nesse vídeo lá a gente já colocou isso aqui várias vezes crimes tributários hoje é o seguinte o entendimento é se você pagar a qualquer tempo a qualquer tempo inclusive depois da sentença se você pagar antes do trânsito em julgado acho que inclusive depois do trânsito em julgado se extingue a pena o que querem aqui é fazer criar deixarem mais como é que eu posso dizer aqui há uma celeridade ou há uma contundência no sentido de fazer compelir, obrigar a pessoa a pagar de qualquer jeito pagou, está tudo tranquilo esquece isso daí, extingue o processo faz tudo mas o que que na verdade é o seguinte se fosse esperar o PAF ia demorar mais para entrar com a ação penal se demorar mais para entrar com a ação penal demora mais para te compelir a pagar o imposto então olha só pode sim só com faz o seguinte a licita federal faz a Constituição Definitiva do Crédito Tributário manda para o MPF o MPF denuncia esse cara daqui a 3 meses está pagando essa é a lógica do processo fiscal dos crimes tributários e essa é a intenção os crimes tributários a intenção deles ali não é te colocar na cadeia até porque são pessoas que geram renda é mais no sentido de compelir a pessoa a pagar os impostos vou deixar aqui na descrição essa situação mas para entrar com a ação penal contra quem contra você não contra quem estiver cometendo um crime tributário basta apenas a Constituição Definitiva do Crédito Tributário se inscreva em nosso canal por favor continue aqui conosco um grande abraço e até nosso próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho